Salve família, tamo de volta com mais um vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Angel Romero Antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Porque tá saindo muito vídeo aqui no canal, então fiquem ligados aí, deixa o like e se inscreve no canal A volta do Guilherme Arana e ao Corinthians, que ainda pode ser concretizada pela diretoria nos próximos dias Confirmaria a ausência de um dos dois paraguaios do elenco na lista de inscritos do Campeonato Paulista de 2019 O Romero ou Sérgio Dias Se o lateral esquerdo retornar ao clube, certamente será inscrito na competição estadual Assim como Wagner Love e Clayson, que segundo o técnico Fabio Carelli, também tem vaga garantida O Timão então chegaria a 25 vagas preenchidas, restando apenas uma E com isso o Romero e o Sérgio Dias passariam a ter apenas uma vaga à disposição A situação do primeiro, ídolo da Fiel, é complicada A chance de uma reviravolta em sua renovação é considerada internamente bastante remota O segundo, por sua vez, segue sua rotina nos treinos Isso sem falar na possibilidade de Kaique França, René Júnior e Marquinhos serem inscritos Nessa 26ª vaga da lista do estadual Ou até mesmo a chegada de mais algum reforço, algo que tem pouca chance de acontecer Assim os dois paraguaios ficariam de fora do campeonato A situação do Arana deve ser definida apenas em 1º de fevereiro Dia seguinte ao fechamento da janela de transferências europeia A data limite para fechar a lista dos inscritos na primeira fase do Paulistão Será encerrada no dia 1º de março Com tanto tempo pela frente, o Carilli deve optar por deixar essa 26ª vaga Para ser preenchida nos últimos dias de fevereiro Ganhando tempo para definir entre Romero, Sérgio Dias, Kaique França, René Júnior e Marquinhos Então com essa situação, se o Guilherme Arana realmente chegar na equipe do Corinthians A situação do Romero vai ficar um pouco mais complicada E isso abre portas, janelas, abre tudo para ele se transferir do Corinthians para outro clube O Atlético é um forte candidato para levar o Romero para Minas Gerais E o Romero não está muito feliz no Corinthians com tudo o que está acontecendo A diretoria também não está muito feliz com ele Ele está meio que enrolando a diretoria corintiana Então os presidentes e os dirigentes do Corinthians, o Fábio Carilli Está dando uma segurada nele, nem inscreveu o Romero para o Campeonato Paulista E isso aí abre uma incógnita ainda maior O Romero vai ficar, não vai, vai embora O que vai acontecer com o Romero? Só sei que se o Guilherme Arana chegar O Romero vai ficar muito mais próximo da saída do Corinthians Do que com a própria renovação Porque se o Guilherme Arana chegar Certamente ele vai ser inscrito no Campeonato Paulista Porque é um jogador que vem para ser titular Assim como aconteceu com o Wagner Love Que chegou e já foi inscrito para ser titular Na equipe do Corinthians também Então creio eu que com a chegada do Arana O Romero vai ficar fora desse Campeonato Paulista E isso abriria as portas, como eu disse, para ele Fechar com qualquer outro clube O Atlético é um forte candidato a levar o Romero nos próximos dias Até dia 1º de fevereiro pode ser definida toda essa novela Angel Romero, Atlético, Corinthians É só o Corinthians esperar fechar a janela de transferências europeia Porque o Sevilla busca vender o Arana Caso isso não ocorra, caso não aconteça Essa venda do Arana O Sevilla topou negociar o Arana com o Corinthians por empréstimo Então o Corinthians está meio que esperando Caso dê certo com o Arana Ele vai ser inscrito no Paulistão E vai acabar as vagas na equipe do Corinthians Porque são apenas 26 jogadores Então o Romero ficaria sem uma vaga Não jogaria o Campeonato Paulista E abriria as portas para ele negociar com qualquer outra equipe O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Um grande abraço Fique em conto